Música Lote número 3, leilão, Nissan Frontier 2021 em leilão Tá na tela, 170 mil reais eu tenho de oferta 170 mil eu tenho na Frontier 170 mil reais eu tenho de oferta 172 mil, 172 eu tenho de oferta Quem dá mais, 172 mil reais eu tenho E se não mais é condicional, dou-lhe uma 172 mil reais eu tenho de oferta E se não mais, tô pegando se é condicional Dou-lhe duas e 172 mil reais E se não mais, é condicional Lote número 30 em leilão Ford Ka SE 1.0188, sinistro, pequena monta, recuperado e roubo e furto Chassi e motor, remarcado 25 mil reais eu tenho de oferta 26 eu tenho, 26 mil reais 26 de 500 eu tenho Quem dá mais, 26 de 500 a maior oferta Por enquanto, por enquanto, Ford Ka SE 1.0188, sinistro, pequena monta, recuperado e roubo e furto Chassi e motor, chassi e motor, remarcado 26 mil e 500 a oferta Não mais, 26 de 500 eu tenho O Alessandro Menezes que tá chateado, mano Esqueceram de mim Esquecemos não Não esquecemos não, Alexandre Um bom dia, Menezes Tá sempre com a gente aí Ailton Pacheco Henrique Palmas lá de Tocantins Um grande abraço a todos Isso, muito bom 26 mil e 500 a oferta Não mais, 26 de 500 eu tenho de oferta Por enquanto, o Edmilson Cai o incremento pra 200, por favor Pode cair o incremento pra 200 Tá aí o lote 30, Ford Ka SE 1.0188 26 de 700 eu tenho de oferta 26 de 7 eu tenho 26 de 9 Quem dá mais 26 mil e 900 A maior oferta por enquanto Não mais, 26 de 9 eu tenho de oferta 26 de 900 Alô, alemão careca Cadê você? 26 de 900 eu tenho de oferta Não mais, 26 de 9 A maior oferta por enquanto 26 de 9 O Edmilson Cai pra 100 Pode cair pra 100 o incremento Tá aí Agora é de 100 e 100 26, 27 mil 27 mil reais eu tenho E 100 27 e 100 eu tenho Não mais 27 mil e 100 eu tenho de oferta Por enquanto Por enquanto É o lote número 30 Ford Ka SE 1.0188 Em leilão Tá aí Sinistro Pequena monta Recuperado E roubo e furto Chassi motor Remarcado Pelo sedan 7 mil e 100 reais Não mais 7 mil e 100 reais eu tenho Hã? 27 É 27, é Peraí 27 Muito obrigado Não por isso Ah, desculpa aí se eu errei 27 mil e 100 reais E tá bonito É? Tá bonito, né? E se não mais eu vou vender Eu vou vender Dou-lhe uma 27 mil e 100 reais eu tenho de oferta E se ninguém mais eu vou vender Dou-lhe duas E 27 mil e 100 reais é venda Lote número 35 Em pregão Renault Loga 11 e 12 Tá na passarela Loga Eu tenho uma oferta de 8 mil e 400 reais eu tenho por enquanto É o NOL de Caracas 8 e 4 e 6 agora do David 8 e 600 eu tenho por enquanto 8 e 6 de 8 8 e 8 cento eu tenho E quem dá mais? 9 e 2 e 4 e 6 agora 9 e 6 cento eu tenho por enquanto 9 e 6 de Vila Velha no Espírito Santo 9 e 6 cento eu tenho 9 e 6 de 8 9 e 8 cento eu tenho por enquanto 10 mil 10 e 10 mil 10 e 2 e 4 10 e 4 cento eu tenho por enquanto Pois mostra bem aqui, viu, Bel Júnior? A porta traseira lateral tá amassada lá 10 e 4 eu tenho 10 e 4 é oferta por enquanto 10 e 4 do lado direito 10 e 4 cento eu tenho 10 e 4 cento eu tenho 10 e 4 cento eu tenho por enquanto 10 e 6 é oferta E 8 10 e 8 é o José Carlos de São Berlondres E quem dá mais? 10 e 8 cento eu tenho por enquanto 10 e 8 e quem me dá 11? 10 e 8 cento eu tenho 35 é o lote 12 e 1 11 mil já tem Vou vender 12 e 1 11 mil reais eu tenho por enquanto 11 11 e 11 mil 11 e 11 mil e 200 1 11 e 200 é oferta por enquanto 11 e 2 eu tenho E se não mais eu vou vender 12 e 2 é o lote número 35 11 mil e 200 reais A maior oferta Vendido Lote número 38 Sandero 13 e 14 Empregão Tá na passarela o Sandero? Eu tenho uma oferta de 13 mil e 200 reais A oferta por enquanto 13 e 2 13 mil e 200 A oferta por enquanto 13 e 2 E quem dá mais? 13 e 20 e 200 eu tenho Alô Marcos Alenio Barreiro Bom dia 13 e 4 e 6 agora 13 e 6 e 8 13 e 8 cento eu tenho Do Espírito Santo 13 e 8 cento 14 mil 14 mil reais A oferta por enquanto Ó pneu Compra 4 pneus novos 14 e 2 eu tenho Por enquanto 14 e 2 a oferta 14 e 2 eu tenho De Garanhuns Em Pernambuco 14 e 4 14 e 4 é do Burnall 14 e 400 A oferta por enquanto 14 e 4 E quem dá mais? Ó a porta do lado direito Tá amassadinha 14 e 400 eu tenho É o lote número 38 Sandero 13 e 14 IPVA pago 14 e 6 eu tenho 14 e 8 14 e 8 cento eu tenho A oferta por enquanto 14 e 8 E quem me dá 15 14 mil Já tem Vou vender Do Liuma 15 mil reais A oferta por enquanto 15 e 200 Do Liuma 15 e 2 é do Elias de Pira 15 e 4 Do Liuma 15 e 4 cento eu tenho Por enquanto 15 e 4 No de Carapicuíba 15 e 4 cento eu tenho E vou vender E 6 agora Do Liuma Santana de Indaiatuba 15 e 6 e 8 agora Do Liuma 15 e 8 cento eu tenho Por enquanto 15 e 8 eu tenho No Sandero E vou vender 15 e 8 cento eu tenho Do Liuma 16 mil Do Liuma O Inter de Gravata Está indo Rio Grande do Sul Entrou na briga 16 e 2 eu vou vender Do Liuma 16 e 2 é oferta por enquanto 16 e 2 eu tenho E se não mais Eu vou vender E 4 Do Liuma 16 e 4 cento eu tenho De oferta por enquanto 16 e 4 eu tenho E vou vender Do Liuma 16 e 6 cento eu tenho 16 e 6 cento eu tenho De oferta por enquanto 16 e 6 eu vou vender Do Liuma É o lote número 38 16 mil e 600 reais A maior oferta Vendido Lote número 77 Volkswagen 820 2001 2001 Empregão Tem mil e 600 reais Referente a logística Por conta de quem comprar Está na tela Eu tenho uma oferta de Londrina 46 mil reais Eu tenho por enquanto 47 47 é Mato Grosso do Sul Mandando E quem dá mais 48 é Mauá 48 mil reais Eu tenho por enquanto 48 48 mil reais É oferta por enquanto É o lote número 77 Volkswagen Volkswagen 820 2001 2001 49 é o Borges De Lusiana 49 mil reais É oferta por enquanto 49 49 eu tenho no caminhão E quem dá mais 49 mil reais É oferta por enquanto Do Liuma 49 e 50 mil 50 mil reais 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 É oferta por enquanto 50 mil 50 mil reais Eu tenho mesmo É o lote 77 Empregão 50 mil reais 50 mil reais 77 é o lote Volkswagen 820 2001 2001 IPVA pago 50 mil reais Eu tenho por enquanto 50 mil 51 Araúna de Londrina 51 mil reais Eu tenho por enquanto 51 E quem dá mais IPVA pago Volkswagen 820 2001 2001 52 Eu tenho por enquanto 52 52 É oferta por enquanto E quem dá mais IPVA pago E 3 agora 53 mil reais Eu tenho por enquanto 53 53 Oferta tá vindo de Londrina 53 Eu tenho Do Paraná E 4 São Paulo 54 mil reais Eu tenho por enquanto 54 É o lote número 77 Volkswagen 820 2001 2001 54 mil reais Eu tenho por enquanto 54 E autorizou Eu vendo Eu vou vender 55 mil reais Eu tenho de Londrina Autorizada a venda Eu vou vender Dole uma 55 mil reais Eu tenho por enquanto 55 E 6 Agora eu vou vender Dole uma 56 mil reais É oferta por enquanto 56 eu tenho E se não mais Eu vou vender Dole duas E 57 mil Dole uma 57 mil reais Eu tenho por enquanto 57 8 58 Eu vou vender Uma 58 mil reais A oferta por enquanto É do San Diego E se não mais Eu vou vender Dole duas 58 mil 59 mil reais Eu vou vender 60 mil Dole uma 60 mil reais Eu tenho por enquanto 60 A oferta 60 mil reais 60 mil reais Eu tenho e vou vender 1.560 reais Referente a logística Por conta de quem Comprar Está na tela 30 mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto 30 mil 31 eu tenho Che de Capom Bonito 31 mil reais Oferta por enquanto Oferta por enquanto 31 e quem Ainda mais 32 eu tenho 32 mil reais Eu tenho de Francisco Morato 32 mil reais Eu tenho por enquanto 33 e 4 34 mil reais A maior oferta por enquanto 34 e quem Ainda mais 35 mil reais Eu tenho por enquanto Eu tenho um lote 78 Mercedes-Benz LS 16 30 98 98 37 mil reais A oferta por enquanto 37 38 38 mil reais A maior oferta por enquanto 38 Che Dole uma Quem me dá mais que 38 38 mil reais A maior oferta por enquanto 39 Dole uma 39 mil reais Eu tenho 40 Dole uma 40 40 40 40 A oferta por enquanto No 16 30 98 98 40 mil reais A maior oferta por enquanto Eu tenho 40 mil reais A oferta por enquanto Empregão E 1 41 Eu tenho por enquanto 41 A oferta É um lote 78 Mercedes-Benz LS 16 30 98 98 41 mil reais Eu tenho por enquanto 41 mil E quem dá mais E 2 Olha o step 42 mil reais Eu tenho por enquanto 42 42 Eu tenho por enquanto No bicudão 43 mil reais A oferta por enquanto 43 E quem dá mais 43 mil reais A oferta por enquanto E 4 44 mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto 44 Quem dá mais Que é 1 LS 16 30 9 8 9 8 IPVA Pago 44 mil reais Eu tenho por enquanto 45 45 mil reais Eu tenho de oferta 45 mil reais Eu tenho E quem dá mais 45 A oferta por enquanto 45 mil reais Eu tenho por enquanto 45 mil 45 mil reais A oferta E autorizou Eu vendo Eu vou vender 45 mil reais Eu tenho E vou vender Dole uma 46 Eu tenho do Tchê E vou vender Dole uma 46 mil reais E oferta por enquanto 47 Joduca Dole uma 47 mil reais Eu tenho por enquanto 47 oferta E se não mais Eu vou vender E oito 48 mil reais Eu tenho E vou vender Dole uma 48 mil reais Eu tenho 49 Dole uma 49 mil reais A oferta por enquanto 49 Arredonda E se não mais Eu vou vender Dole duas E 49 mil reais E ninguém mais 49 Vendido